Olá pessoal, bem-vindo ao canal CM Nascimento. Hoje temos mais um episódio incrível de Achados de Sofá, atendendo a pedidos de vocês. Vamos atrás das melhores ofertas e pesquisamos preços para ajudar você na pesquisa sua aí que você está querendo ver os preços, tá certo? Se você ama boas dicas, descontos e quer encontrar aquele sofá dos sonhos sem pesar no bolso na hora da compra, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal e vem comigo porque está imperdível os achados de hoje. Vamos lá! E o primeiro da lista é o sofá de dois e três lugares, tecido suede, caramelo. Esse sofá aqui está por R$679,90 ou em cinco vezes de R$135,98. Também achei esse outro que é o sofá retrato reclinável de três lugares. Esse daqui estava por R$1.399,99, agora está por R$1.107,69 ou R$1.665,99 dividido em nove de R$129,55. Se você está gostando, já vai deixando o seu like, o seu like é muito importante para o fortalecimento do canal. Isso nos motiva a dar continuidade na busca pelas melhores ofertas. Esse sofá Santiago de dois metros e trinta com carregador USB e porta-copos retrato reclinável estava por R$1.759, agora está por R$1.439,10 ou R$1.599 dividido em dez de R$159,90. Esse outro modelo é o sofá de canto cinco lugares, retrato. Esse de cinco lugares está por apenas R$979,00. Ele divide até em oito vezes de R$122,38. Tem esse outro lindo sofá aqui que é o sofá retrato reclinável, três lugares, veludo. Esse sofá estava por R$1.465,41. Agora está por R$1.299,59 ou em dez vezes de R$136,80. Também atendendo ao pedido que recebemos aqui no canal, fomos em busca e encontramos esse sofá retrato reclinável de três lugares que estava por R$2.251,64. Na Magazine Luiza está por R$1.614,91 ou em dez vezes de R$169,99. O sofá retrato reclinável de três lugares de R$1.823,95 por R$1.614,91 ou em dez vezes de R$169,99. Esse outro é de três lugares. Esse estava por R$1.342,88, agora está por R$949,99. ou R$1.999,99 dividido em oito de R$1.125. Lembrando que se o produto que você está pesquisando e você não encontrar nesse vídeo, dê uma conferida nos outros vídeos aqui do canal. Tem vídeos novos todos os dias, das melhores lojas, com as melhores ofertas, atendendo ao pedido que recebemos aqui no canal. O sofá comporta copos retrato reclinável de dois metros de R$1.491,53 por R$1.049,39 ou em nove de R$129,55. Esse outro é o sofá cama, casal três lugares, por apenas R$902,41 ou em sete de R$135,70. Esse outro é um metro e meio, está por R$999,90 ou em oito de R$124,99 sem juros. Esse outro é o sofá cama, casal três lugares, de R$1.733,97 por R$1.329,99 ou em dez de R$140,40. E esse outro de dois e três lugares, por R$1.887,19 ou em sete de R$126,74. Também tem esse outro sofá aqui, que é o sofá cama, três lugares, casal reclinável. Ele estava por R$1.849, agora está por R$1.424,00 ou em dez de R$149,90. Esse lindo sofá de canto, de cinco lugares, estava por R$1.110,00 ou em nove de R$123,33. Esse outro é de quatro lugares, retrato reclinável, de R$1.920,00 por R$1.614,99 ou em dez de R$170,00. Esse é de três lugares, dois metros e dez, de R$1.110,00 por R$979,00 ou em oito de R$122,38. A Magazine Luiza também achou o sofá retrato reclinável, dois lugares, um metro e meio, que estava por R$799,89, agora está por R$559,90 ou R$658,71, dividido em cinco de R$131,74. Esse outro é de três lugares, estava por R$2.468,58, agora está por R$1.804,99 ou em dez de R$190,00. E aí pessoal, gostaram dos achados de hoje? Eu espero que essas dicas tenham ajudado você a encontrar o sofá perfeito com aquele descontão que você tanto está pesquisando e faz a diferença no seu orçamento. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos que também estão em busca de uma boa oferta e também aproveita, se inscreve aí no canal, é de graça, tá bom? Para não perder nenhum dos próximos achados. Ah, e deixa aqui nos comentários qual foi o seu achado favorito ou se tem algum outro móvel que você quer ver nos próximos vídeos. Sua opinião é super importante para nossas pesquisas aqui, tá bom? Então fique todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!